Já de volta aqui com o programa Bem Assim, gente, olha, a trombose venosa é caracterizada pela presença de um coágulo, um trombo, né, dentro de uma veia, que se forma de maneira simplificada devido a fatores genéticos e ambientais associados à lesão da parede interna da veia e dificulta, gente, a dificuldade do sangue, né, de circular, aumentando, assim, a viciosidade sanguínea. A gente vai conversar sobre trombose venosa, que é um tipo, é perigoso, né, a gente vai explicar tudo isso agora recebendo aqui no nosso estúdio o Mari Falcão, ela que é cirurgiã vascular e angiologista também, vai tirando pra gente todas as dúvidas. Quando a gente fala em trombose, né, primeiro a gente começa falando sobre varízes, né, Vamos iniciar, começar do começo. O que que são as varízes e como que elas podem evoluir pra uma trombose? Então, varízes fazem parte de uma doença, se chama doença venosa crônica. É uma doença que não tem cura, que é genética, né, e progressiva. O que é isso? Você nasce com isso dentro de você, você erra dos seus pais, de alguém da sua família. E essa doença, ela vai se manifestando ao longo da vida. E ela é progressiva, que ela vai piorando. O tratamento tem como função controlar essa progressão. Então, a trombose, né, seria uma complicação de varízes não tratadas. Entendeu? Então, assim, ninguém começa um quadro de varízes já com a trombose na perna. Não. Quando acontecesse, porque já tem varízes há muito tempo, varízes de grosso calibre, certo? Então, aquelas vezes estufadas na perna, que foram deixando pra lá, foram, né? E quando há uma trombose, há uma trombose, porque, assim, a gente tem dois tipos de trombose, tá? Uma trombose venosa superficial e uma trombose venosa profunda. A trombose que acontece nas varízes é uma trombose venosa superficial. É a trombose da própria veia. Então, fica duro, vermelho, você consegue palpar. E pode ter recorrência, pode ter de novo. A depender da localização dessa veia, pode evoluir pra uma trombose venosa profunda. Essas varízes são veias superficiais, mas elas estão conectadas com veias profundas também. Então, se você não trata e vai deixando as varízes evoluírem, pode complicar e tem uma trombose, né? Não é só o varízes que causa a trombose, como você falou aí. Então, tem doenças genéticas, que a gente chama de trombofilia, que a pessoa nasce também com um defeito genético no sangue que propicia a trombose de forma espontânea. Você tá assim, tem uma trombose espontânea. Mas isso é o que menos acontece, certo? A trombose é uma doença de alta prevalência. Dados do ano passado, ela notou que 113 pacientes por dia são internados por conta, no Brasil, por conta do sistema público de saúde, por conta de trombose. Então, é uma doença que tem uma alta prevalência. É muito comum. Então, e ela tá relacionada com estilo de vida. Então, o que é que piora, o que é que aumenta o risco de trombose? Tabagismo, obesidade, sedentarismo, as varízes não tratadas, de grosso calibre. Esse conjunto aí propicia uso de hormônios. Então, se você vai, por exemplo, numa situação que aumenta o risco de trombose, como é uma viagem longa, viagens acima de 6, 8 horas, você é imobilizado e você fuma e é obeso, por exemplo, sua chance de ter trombose é muito alta. Se você tem varízes de grosso calibre e vai fazer uma cirurgia de longa duração, vou botar uma cirurgia plástica, porque sempre a cirurgia plástica são cirurgias longas. Então, tem varízes de grosso calibre e vai fazer uma cirurgia. Nesse pós-operatório, tem uma chance alta de ter trombose. Então, como evitar? Como prevenir trombose? Então, primeira coisa, afastando o que a gente consegue controlar. O que a gente consegue controlar? Nosso estilo de vida. Então, se fuma, tem que parar de fumar. Tá acima do peso, tem que procurar tratamento pra controlar essa obesidade. Sedentarismo, fazer exercício, evitar o máximo de hormônio, usar hormônio. Ter varízes, tratar as varízes. Isso aqui é o que a gente consegue controlar. Algumas outras coisas a gente não consegue. Às vezes, precisa fazer uma cirurgia. E aí, cabe ao médico fazer a profilaxia. A gente fala que a prevenção são das situações. Não existe nenhum exame de rastreio pra trombose, tá? É diferente, não tem, por exemplo, uma câncer de mão, a gente vai lá, faz uma homografia. Pra trombose não tem, é uma doença aguda. Então, eu posso fazer uma ultrassom hoje e semana que vem você tem uma trombose. Não tem um exame de rastreio. A gente faz medidas preventivas. Então, pós uma cirurgia, a gente usa, a depender do... A gente classifica o paciente que vai fazer uma cirurgia de alto, médio e baixo risco de fazer uma trombose. Então, a depender dessa classificação, a gente já precisa usar anticoagulantes, precisa mobilizar mobilização precoce, não ficar acamado, tentar andar, se mexer. Quanto mais parado fica, mais aumenta essa chance de trombose, entendeu? Você falou aí da trombose, a trombose superficial e a trombose profunda. Eu entendi bem, a trombose superficial é aquela que a gente consegue apapar, fica dolorido, vermelho. E essa profunda é essa que é mais, oferece mais risco à saúde? A trombose venosa profunda é a trombose mais grave, mais séria. E essa pode evoluir para o emboli pulmonar, que pode chegar até a óbito. O paciente pode morrer por conta de uma trombose. E explica para a gente como é que funciona, então, se a gente tem uma trombose profunda, o coágulo, o trombo, ele vai passeando pelo nosso corpo mesmo, é isso? Não é frequente, certo? Forma-se um coágulo, um coágulo dentro da veia profunda, uma veia que a gente não consegue pegar, lá dentro, lá do músculo, lá para dentro. E o paciente o que sente. Geralmente, essa trombose acontece em um único membro, então é só numa perna, dificilmente acontece nas duas pernas. Então, são os sinais de alerta para uma trombose. dor em um único membro, de forma súbita. Acontece assim, de repente, uma dor de forte intensidade, a perna encha, você pega na panturrilha e sente muita dor, você não consegue nem pisar. É uma dor tão importante que você não consegue ficar vários dias com essa dor. Tem que procurar uma emergência. Não estou aguentando, isso são sinais de alerta para uma possível trombose. E o trombo fica lá parado na veia. Às vezes, pode soltar pequenos êmbolos, pequenos pedaços de trombo e fazer essa embolia pulmonar. Por isso que teve sintoma, né? Como eu falo sempre, sentir dor na perna não é normal. Não é normal ter perna inchada, não é normal. Procura assistência médica. O exame que diagnostica uma trombose é um exame de ultrassom, dople, venoso. Não existe exame de sangue. Os exames de sangue que falam é só uma suspeita, não confirmam. Na época do Covid, todo mundo pedia denímero, achava que o denímero ia estar com trombose. Não é isso. O denímero não serve para isso. O exame que diagnostica uma trombose é uma ultrassom da perna. E o tratamento? Aí o paciente vai tomar antivagulante, isso ele já vai estar em acompanhamento médico. E aí o médico vai saber conduzir isso daí. Muito bem. A variza que a gente sabe que pode dar trombose, são só varizes visíveis? Existe alguma possibilidade da gente não conseguir ver a variza e ela causar um trombo? Veja só, não existe uma veia que seja apenas interna. Sempre tem um sinal externo. Por exemplo, um paciente que tem um vazio pequenininho na perna, pode ter por baixo daqui e dali, uma veia maior, que essa veia maior pode sim coagular. Entendeu? Então sim, mas sempre tem um sinal externo. Não tem ninguém que tenha uma perna limpa. Graças a Deus eu sou sortuda, não tenho variza. Então tem ninguém com a perna igual a minha, assim que de repente tem uma trombose de uma veia. Não tem, de uma variza, não tem. Porque não sabe que tinha, não existe isso. Sempre tem um sinal externo. Então o vazio é a ponta de um problema. Então as pessoas que tem vazio não podem simplesmente achar que só tem vazio e pronto. 100% dos pacientes, mesmo aqueles que tem vazio, precisam fazer avaliação com o exame de ultrassom, para saber se é só um vazio ou se tem mais alguma coisa. E aí o médico vai saber e orientar. Você mencionou aí a questão da Covid, né? A pandemia que a gente vivenciou. E a gente ouvia muito falar exatamente sobre trombose durante, para pacientes que tinham Covid. Por que que isso acontecia tanto? Então, o Covid, o vírus lá, logo quando começou a pandemia, aquele vírus, aquela cepa ali, era uma cepa que a gente chama de altamente trombogênica. O Covid no começo, depois, se descobriu que a doença era uma doença vascular. Ele fazia uma inflamação muito importante nos vasos. Então, o paciente tinha uma inflamação no vaso, como a gente falou. O que causa a trombose? Uma lesão na parede do vaso. Ele tinha uma lesão inflamatória na parede do vaso. O paciente ficava acamado, tinha uma doença sistêmica muito importante. E isso acabava propiciando trombose. O paciente que ficava internado, paciente grave, muitos acabavam até morrendo, não por conta da pneumonia, mas sim de trombo no pulmão. Entendeu? E aí, por isso que esse dedímero ficou tão aí conhecido. Todo mundo, ninguém sabia até de dedímero. Ninguém sabia. Depois, todo mundo ficou sabendo de dedímero. E aí, o dedímero, ele é um marcador inflamatório. Então, significa que existe uma inflamação no vaso. Não necessariamente vai ter uma trombose por conta disso. Então, era comum o paciente chegar com o dedímero alto e achar que estava com trombose e ficar tomando anticoagulante de forma até, às vezes, sem orientação. O anticoagulante tem que ser tomado com orientação médica. É remédio, pode ter efeito colateral grave. O paciente pode ter hemorragia, bater a cabeça e morrer sangrando por conta de uma medicação que não precisa usar. Então, o dedímero, ele serve de um rastreio. Ele é um marcador de processo inflamatório. Por exemplo, uma gestante saudável tem um dedímero alto. Então, é pra você ter noção. Então, o dedímero, ele não é específico pra trombose. Muito bom. Então, agora, mesmo pacientes, mesmo pessoas que não tiveram COVID durante a pandemia, a gente tem visto que, ultimamente, tem aumentado também esse índice de pessoas que têm trombose, que vem aumentando aí os seus problemas de saúde por conta... E aí... O que a gente associa a isso? Bom, tem várias coisas aí associadas. Então, primeiro que na pandemia todo mundo ficou trancado, parou de fazer exercício, deixou... se deixou as doenças crônicas de lado. Então, essas doenças evoluíram. Então, pacientes com varizes que não trataram, deixaram as doenças evoluir. pacientes diabéticos pertencem. Então, essas comorbidades aceleram o risco de ter trombose. Sem contar que o vírus, a vacina é feita por vírus. O vírus é trombogênico. Entendeu? Tem relação, sim, alguns pacientes têm relação com trombose, por conta da cepa do vírus. A vacina é um vírus modificado. Então, pode, sim, causar trombose. Ainda faltam mais estudos, mais pesquisas, mas tem, sim, uma relação. Por isso que tem aumentado. Então, pra gente, então, deixar claro aqui, pra quem nos assiste, dor forte de intensidade nas pernas, principalmente na panturrilha. Por que a gente fala tanto que a panturrilha é o nosso segundo coração? É importante mesmo a gente mantê-la sempre em movimento? Sim, às vezes, a gente tem um monte de veia que é por dentro da perna, né? E elas precisam que o músculo se contraia pra poder fazer esse bombeamento do sangue. Então, um local muito frequente de ter trombose é nas veias musculares da panturrilha. Você fica muito tempo parado ali, a veia se distende, o sangue fica ali parado, sem movimentar. Sangue parado, ele coagula. Então, por isso a gente fala, se movimenta, faz exercício, se vai fazer uma viagem longa, tem que fazer movimento com o pé, né? Tentar usar a meia elástica. A meia elástica é uma proflaxia de trombose, é uma proflaxia mecânica. Mas nada adianta só usar a meia elástica e não se movimentar. Pois é, né? As mulheres realmente têm mais facilidade pra ter trombose? Sim, porque um dos fatores que aumenta o risco de trombose é o anticoncepcional, o hormônio. Então, a mulher usa hormônio, a mulher tem mais tendência a ter varizes. Um período da vida da mulher que é altamente trombogênico é a gestação. Então, uma mulher saudável, toda mulher tem risco de trombose ou na gestação ou no pós-parto. O corpo, né, fisiologicamente, ele aumenta a coagulabilidade. Pra quê? Pra que a gente não morra sangrando depois que o menino nasce. Depois que o menino nasce, independente da via se é cesárea ou normal, há um sangramento intenso no útero. Então, o sistema de coagulação tá lá extremamente ativo pra poder parar esse sangramento. Por isso que é muito comum trombose pós-parto. E principalmente se a mulher tem algum outro problema associado, como obesidade, varizes de grosso calibre, se tem alguma trombofilia. Às vezes, as trombofilias são descobertas na gestação. Importante, então, né, Mari, a gente buscar sempre um profissional dessa área, perceber qualquer vazio na perna, fazer o tratamento. Hoje em dia, a gente já conversava, inclusive, aqui em off, né, que hoje em dia os tratamentos para varizes são tantos que, em último, último, último caso, é que a gente recorre a cirurgia. Na verdade, assim, não precisa operar. Mas que maravilha, gente! Não existe, mas hoje a gente, assim, até os guidelines internacionais, os trabalhos, né, importantes, o que é que eles falam em relação à cirurgia de varizes? Cirurgia de varizes só tá indicada hoje quando não tem laser disponível. Então, aquelas veias de grosso calibre, safena, doente, o padrão ouro e tratamento que é realizado no mundo, não é mais a cirurgia convencional. É feita a termoabulação, que é um tratamento com laser. Então, assim, a cirurgia de varizes era um fator também de traumose, então, às vezes, você ia tratar um problema e no pós-operatório fazia uma complicação, porque, infelizmente, faz parte mesmo. É normal, não é por erro médico, nada disso não, porque faz parte mesmo. Mas a gente hoje consegue minimizar todos esses problemas, né? A medicina tá cada vez mais menos invasiva pra poder ter menos complicações no pós-operatório. Excelente! Então, Mário, muito obrigada pela tua participação aqui no estúdio, tá bem? Tá, Júlia. Obrigada. Bom dia. A gente vai encerrando o Bem Assim de hoje. Obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar, gente, amanhã, às 9 horas, aqui no canal 525 da NET Clara. Até lá. E aí, eu vou fazer a minha outra... Tchau, tchau.